No Campo com Vaqueiro, no oferecimento de Casa dos Fazendeiros, tradição e inovação para você desde 1996. Bom dia, meu Rio Grande do Norte. Bom dia, meu povo. Está começando mais um programa no Campo com Vaqueiro. Peço licença para entrar aí na sua casa, preparem um cafezinho, um cuscuzinho, um ovo, porque o programa de hoje, como sempre, está imperdível. Chegou o mês de julho, já está finalizando o São João, passando a época que o forrozeiro gosta, mas vamos dar continuidade ao ano. E se Deus quiser, tudo vai melhorando aí. E para começar com muito forró, eu quero convidar um dos talentos que temos aqui no nosso estado. Chega para cá, Lito Lins, é o nome da fera. Seja bem-vindo aqui no Campo com Vaqueiro. Bom dia, meu Vaqueiro. Alô, meu Lorde. Muito bom ter você aqui. Feliz demais. Eu que agradeço o convite. Bom dia a todo mundo. Longe dos palcos, mais pertinho de você aqui. Coisa boa. Para quem não conhece, esse é o Lito Lins, um dos talentos que temos aqui no nosso estado. Já nos encontramos diversas vezes aí nos palcos da vida. E hoje tenho o prazer de recebê-lo aqui no Campo com Vaqueiro com a gente. Bom dia, meu Lorde, mais uma vez. Lito, como é que tem sido aí essa pandemia para vocês, hein? Complicado. Para todos nós, né? Pois é, porque para a gente está... Complicado demais. Quando eu digo para vocês, é vocês da sua banda aí. É. Eu trouxe aqui o meu sanfoneiro hoje. Seja bem-vindo, meu Lorde. Para fazer um forrozinho para vocês, para todo mundo. E assim, é complicado essa fase, mas tem uma luz agora no fim do túnel. Está pertinho de tudo acabar e a gente voltar a fazer show juntos, que a gente estava fazendo um bocado, viu? Amém, meu Lorde. Amém. O Lito Lins é da cidade... De que cidade aqui, né? Sou do Natal mesmo, Natal RN. 24 anos. Bem novinho. Bem novinho, é. Começando agora. Começando agora. Começando agora, eu comecei a cantar com 15 anos, né? Minha primeira banda de escola mesmo. Cantava só na escola. Depois tive a banda Forró dos Quatro. Depois tive o privilégio de montar esse projeto Lito Lins. Já temos várias músicas e graças a Deus vários fãs. Queria mandar um beijão para todos aí. Então é isso, só seguir em frente agora. Bacana, meu Lorde. Eu tive essa curiosidade agora há pouco aqui nos bastidores e creio eu que vocês aí de casa também estão com essa curiosidade. Qual o verdadeiro nome do Lito Lins? Rapaz, isso aí muita gente pergunta lá no meu Instagram, amigo. O nome Lito veio, é um nome profissional, mas meu nome mesmo é Hebert Gustavo, né? Meu amigo, e a diferença é grande. A diferença é porque... Pois explica aí para essa turma de casa. Rapaz, Lito foi uma coisa difícil aí. É um nome que veio aí da cabeça dos meus sócios, porque eles tentaram botar Hebert em tudo que é canto e não dava certo o Hebert. Muito difícil o Hebert, vamos ter que mudar esse negócio. Eu disse, rapaz, então vamos mudar. No começo eu achava estranho fazer uns programas, o povo Lito Lins. Aí eu disse, rapaz, sou eu, então vamos embora. Mas hoje até minha mãe já me chama de Lito. E é, cara. É, Bacana, Sandro. Mas tem o porquê do Lito? Não, foi só o termo de marketing mesmo, mais fácil, fácil de pronunciar. Lito Lins, rapidinho. Essa é a galera do marketing que fez e a gente, a galera gosta. Eu agradeço a Deus por ter nascido com o nome de artista, viu? Muita gente me faz essa mesma pergunta. Seu nome é só Edir? Não é Edir, o Cedinaldo, é de nada? Não. Eu acho que meu pai se inspirou no bispo Edir Macedo e botou Edir. Meu nome é Edir Dantas Araújo. Já nasci como um de artista. Já nasceu, já bem, né? Mas eu digo agora que é Lito sempre. É, mas o seu também... Estou revelando um segredo. Está bom demais. Mas vamos deixar de conversa que o povo aí de casa já está com a xícara na mão. Vamos embora. Para curtir um forrozinho. Fica à vontade, meu Lorde. A gente vai fazer uma música que a gente lançou há alguns dias atrás, dia 23, né? Lançamos com o Gletos Gavião, que se chama Love Proibido. Bacana, eu vi. Meus parabéns aí. Bom demais. Tem clipe tudo no nosso canal do YouTube. Todo mundo ligadinho aí, ó. Rocha. Mais uma semana sem notícia sua. Outra noite que você não vem. Eu assumo a minha parcela de culpa. Já sabia que existia um outro alguém. Me envolvi. E você só queria diversão. Uma distração. Eu me apeguei. E tô querendo outra vez. Aí, ó. Me liga. Fala que você vai voltar. Me chama pra gente se encontrar. Quero ouvir você falar no meu ouvido. Que tá com saudade desse Love Proibido. Me liga. Fala que você vai voltar. Me chama pra gente se encontrar. Quero ouvir você falar no meu ouvido. Que tá com saudade desse Love Proibido. É o Lito Lins. Love Proibido é o nome da canção. Em todas as plataformas digitais. Só pra vocês. Ô, meu filho. Love Proibido. Alô, meu Lorde. Sucesso do Lito Lins. Boa, né? Muito boa a música, viu? Meus parabéns mais uma vez. Que prazer de gravar lá com o Gleitos Gavião. Queria até mandar um abração pra ele aí. O Gleitos que é um dos ícones, né? No nosso forró aí. Nosso forró, certeza. Música popular brasileira. É isso aí, meu Lorde. E quais os projetos agora? Além da música nova. Rapaz, eu tô querendo gravar uma com você, velho. Meu nome é Pronto. Já tô aqui pronto pra gente gravar uma junto. Pois é, tô esperando só o convite. Pronto, já tá convidado. Pois beleza, pode ajeitar a música, manda pra mim que eu já vou decorar. Vou fechar esse negócio. Essa semana nós já entramos no YouTube pra gravar. O próximo clipe do Lito Lins é de vaqueiro. Ele vai me ensinar a ser vaqueiro. Um pouquinho, né? É, eu vou lhe botar mais no ramo. Porque eu percebi aí, tava olhando pra essa sua calça. Aí nós deixa ela pros pau. Quando for pra vida do gado mesmo, nós botamos uma perneira, uma bota. Aí dá certo. E lá o negócio é bruto. E uma calça dessa aí se rasgava logo lá. Rasgava mesmo. É. Tá meio arrochadinha. Se aperrei não que eu vou lhe dar as instruções bem direitinho. Depois eu quero uma dica também de moda pra mim entrar nesse estilo aí. Rapaz, eu tive que aprender na batalha aqui. Mas tô ficando direitinho, hein? Eu vou lhe ensinar a ser vaqueiro e você vai me ensinar com as dicas de moda aí. Vai dar uma música, viu? É isso aí. Então quantos anos de carreira, na verdade? 16 anos. Não, 16 anos não. Comecei com 16 anos, né? Tenho 23. Ah, entendi. 16 anos de carreira é osso, né? Alguma inspiração? Sempre temos, né? Temos inspirações, é. Eu sempre gostei muito do Wesley Safadão, né? Sim. Sempre admirei e admiro. Então eu vou seguir nessa trilha aí do meu jeito. A inspiração foi ele, né? Isso. Essa aí, que bacana, meu Lorde. Então vamos de mais forró, porque a turma aí de casa tá doida pra dançar. Essa daqui é mais uma, que é nossa. O nome da música é Disfarçadamente. Foi a nossa primeira música de trabalho. Gravamos com o Jonas Esticado. Bacana. É a música que a galera gosta, pede no show, usa a música de entrada. É assim, ó. Só tá faltando você usar óculos escuros. Piruca Black Power pra seguir espaçar. Vigar com o binóculo atrás do ouro. Vinte e quatro horas pra mim ver passar. Tá escondendo de quem? Você não engana ninguém, ainda sou o seu bem. Você que tá em casa, bota um sorrisão no roxo. Deixa tudo pra trás e canta, ó. Pensa que eu não sei Que você olha o meu históris todo dia E pensa que eu não sei Colômbro com suas amigas de vigiar Pensa que eu não sei Que esse conto aqui não foi um acidente, não Pensa que eu não sei Que ainda me ama disfarçadamente Essa galera gosta pra caramba. Muito bacana. A Lito, sua voz, ela lembra um pouco da... A de Jonas. Quando eu gravei com ele, a galera pensava que eu e ele era irmão, né? Seu estilo é muito parecido com o do Safadão, do Jonas, essa turma que faz essa... É, a gente gravou. Foi a nossa primeira música de trabalho. Que bacana, meu logo. Faz quatro anos, tem clipe e tudo. Tudo no nosso canal do YouTube, então vocês vão dar uma olhadinha lá. Show de bola. E agora nós vamos para um breve intervalo, mas logo em seguida teremos uma matéria muito importante, que é sobre uma das questões que se mais precisa no mundo, que é a segurança. Vamos conhecer o patrulhamento rural com o Major Andrei. Sai daí não, fique ligadinho, porque daqui a pouco a gente volta. Mas pra ir pro intervalo, nada melhor do que ir com um forrozinho. Alô, Rony de Mazile! Vamos sair pra algum lugar Que sabe a terra dançar Da beira mar A lua linda vai clarear Tomar o churro Dialogar O que tem que ser, será Não sei fingir Se meu olhar só falta falar Vai! Você não sai do meu pensamento E esperei tanto por esse momento Eu me apeguei E tô querendo outra vez Vai! Me liga Alô, Florebino No campo com o vaqueiro Alô, meu Lorde! Sucesso do Litulim! Agora fica com a gente Fala, meus Lordes! Sabemos que a segurança é um dos itens fundamentais na vida de todo ser humano Em capitais, regiões metropolitanas e também nas comunidades rurais E eu tô aqui com o Major Andrei pra falar um pouco desse ganho que as comunidades rurais Ganharam aí, há alguns anos atrás, que é a Patrulha Rural Bom dia, Major! Bom dia, bom dia a todos! Na realidade, a gente foi criado dia 7 de outubro de 2019 De fato, de direito dia 30 de dezembro de 2019 A governadora do estado, ela criou através do decreto A Companhia Independente de Operações de Patrulhamento Rural Qual é a nossa missão? Nossa missão é dar apoio às unidades rurais De todo o estado, dos 166 municípios Com exceção da capital A nossa sede é aqui em Parnamirim Mas a gente atua em todo o estado A gente combate aos crimes nas propriedades rurais Aos crimes envolvendo instituições financeiras Bancos, assalto a bancos, assalto a carro forte Estouro de caixa eletrônico Apoiando as outras unidades Tanto da Polícia Civil, Polícia Federal Polícia Militar Um complemento que a Polícia Militar Deu e um suporte maior às comunidades rurais Como a gente estava falando aqui agora há pouco Que existe um índice muito alto de criminalidade Nas comunidades rurais Ao qual a turma não tem aquele Ah, eu vou à delegacia para registrar o boletim de ocorrência Fica sempre no anonimato E acaba dificultando o trabalho da polícia Como você estava falando A gente não tem como dizer se é alto Por quê? Rapaz, eu acho que eu sou proprietário Eu acho que é alto, viu, Major? Mas é porque é o seguinte Eu falo numa questão legal que está escrito Quando você não resiste a essa ocorrência Oficialmente eu não tenho como Dar dados para você dizendo Se é alto ou baixo Mas para mim Eu que fui assaltado Uma vez já é muito Não é assim? Então só que o que a gente acontece Desde que a gente começou a operar em 2019 A gente vem solicitando que os produtores Que os moradores das áreas rurais A áreas mais afaixadas do meio urbano Eles resistem a essa ocorrência Tanto através do 190 Através do 81 Na própria delegacia Quando ele foi roubado ou furtado Na sua propriedade Ou em deslocamento para ela Dessa forma A gente consegue traçar O modo desoperando Dos elementos que estão cometendo os crimes A área de atuação deles E ter uma ideia dos números Vocês criam um mapa, né? Uma espécie de mapa Isso Nós já criamos agora Nós terminamos esse mês Nós temos só dados Poucos dados Nós temos de 2018 para cá Era o que eu estava comentando com você Vamos lá Vamos supor que no estado Tenham 100 delitos por mês Na área rural Quando a gente começou a procurar O sistema de informação da SESER De estatística Da Polícia Civil Da Polícia Militar Registrados Não tinha 30 Olha aí Então a gente sabe que tem mais Pode ter tido até mais de 100 Mas se você não registra A gente não tem como trabalhar A outra coisa Quando você resiste a socorrência Na delegacia Quando você resiste através do 190 A gente consegue traçar as rotas melhores Para a gente fazer o policiamento preventivo E quando houver o crime A gente saber quais são as rotas de fuga Desses elementos Sigam esse conselho aí Claro que a gente nunca quer ser assaltado, né? Mas se você passou por isso Vá até a delegacia mais próxima Registre o boletim de ocorrência Porque você vai facilitar até A turma da polícia Encontrar esses elementos Encontrar o seu objeto percutado E para isso também O major estava me falando Que tem um número que a gente vai deixar aqui na tela De WhatsApp E você pode até me explicar melhor A questão do WhatsApp Isso A gente já está usando a tecnologia Para facilitar a nossa prestação de serviço Nós estamos criando um disco de denúncia Que esse disco de denúncia Ele será feito somente através do WhatsApp Não vai ter chamada Não vai ter notícia de chamada Você vai fazer pelo WhatsApp Nós garantimos o anonimato De quem está denunciando De quem está informando Porque aquilo ali serve de dados Para que a gente possa Prestar o melhor serviço Por que o WhatsApp? Porque quando está ocorrendo Algum tipo de delito Você consegue mandar A localização para a gente Para que a gente possa Deslocar o policiamento Ou da própria CIOPAR Ou o policiamento mais próximo Que tiver Para chegar mais rápido A um local da ocorrência E prestar assistência Major aí Conta para a gente Como é que está sendo A aceitação dos produtores rurais Eles têm dado algum suporte A vocês Como é que está sendo? É Como eu disse A gente começou a operar em 2019 E no começo A maioria dos produtores rurais Eram muito céticos Com o nosso trabalho Por que? Tinha a polícia militar E nunca chegava Nosso contingente é pequeno Tinha todo esse problema Nós mostramos serviço Com o passar do tempo Nós já Juntamente com as outras instituições Segurança Nós conseguimos esbaratar Alguns grupos Que faziam crimes Na área rural Com a nossa operacionalidade A gente diminuiu 46% do índice de ocorrência Contra a instituição financeira Assalto a carro forte Show de caixa eletrônico Assalto a banco O povo vai ser diminuído Nesse período E os produtores começaram A observar Que a gente está ajudando Eles estão dando mais informações Eles estão nos informando mais O que é que ocorre? A gente foi a Goiás Teve um seminário aqui Produzido pela FAERN E a gente foi a Goiás Ver como funcionava lá Lá a implementação Do sistema patrulha rural Há uma grande participação Tanto das prefeituras do interior E dos sindicatos do interior Das federações Lá as federações de prefeitura Se juntam Eles compram drones Celulares de ponta Aparelhos de notebook Que é para O que é que ocorre? A patrulha quando chega na região Ele resiste a todas aquelas ocorrências Existem os bens Daqueles proprietários Que tem o que foi furtado Tiram fotografias Mapeiam Já referenciam E gravam no banco de dados Os drones O que é que serve o drone? A gente só tem um Foi doado pela FAERN A gente tem 5 equipes E você necessitaria de mais Para operacionalizar isso Quando uma equipe minha Roda em 12 horas 300 quilômetros De patrulhamento Em estrada de barro Com o drone Esses 300 quilômetros Passariam a 600 Por quê? Porque quando ele está rodando aqui Ele para no ponto estratégico Já referenciado Não foi disso De omísio Ou de rota de fuga Ele levanta o drone O drone tem uma área de cobertura Do alto E bem mais Mais abrangente Do que o policiamento a pé Olhou Não teve nenhuma alteração Uma cerca arrebentada A vestígio de uma reis morta Ou qualquer outra coisa Um carro escondido Um negócio Uma moto e tal Na mata fechada A caatinga nossa É muito densa Então o que ocorre? Quando ele vê isso Ele desce Desembarca Vai a pé Até esse ponto Se não tem Se segue destino Para um outro ponto Faz outro ponto de parada Faz do mesmo jeito O próprio produtor A gente já fez algumas propriedades O próprio produtor pede O senhor policial Você pode levantar o seu drone aqui Para a gente ver Que eu estou vendo uma situação A gente levanta até ajuda Procurar animal Procurar uma reis Um cavalo Um bicho perdido A gente ajuda também nisso Pessoas perdidas Nós ajudamos também A encontrar pessoas perdidas no mato Estava desorientada Depende do sol Qualquer outra coisa A gente já encontrou duas Então o drone É de extrema importância Mas a gente só consegue Operacionalizar uma equipe Com o drone Porque nós não temos os outros Foi doado pela Faer Na realidade A gente usa desde o início Mas a gente está Com essa necessidade A gente tem essa necessidade E tecnologia Tecnologia em conjunto Um conjunto A gente não pode trabalhar Só na, como a gente chama Na brabeza Não na força A gente cansa mais E quando for precisar Dar resposta O elemento já está cansado Se a gente usa o drone Se a gente usa um equipamento melhor Você consegue otimizar a resposta Quanto mais recursos você tiver É bom usar Isso sim Quero também lhe perguntar Aqui no nosso estado Se tem uma área crítica Ou todo o estado é crítico Não, não Tem a área vermelha Qual a área vermelha do nosso estado? O que a gente conseguiu levantar Com esses poucos dados que temos Em dois anos É uma pessoa muito Poucas informações Em dois anos A gente observou Que a maior parte das ocorrências Ocorre na região De até 100 quilômetros da capital Nova Cruz Circulando Nova Cruz Santa Cruz Até João Câmara Nesse entorno da capital Está registrado 75% das ocorrências Você vai ter ocorrência no Ceridó Vai ter ocorrência no Alto Oeste No Médio Oeste Vai ter ocorrência em todo lugar Mas a gente sabe que são poucas Tipo, você chega para Caicó A gente inclusive deu um apoio lá Semana retrasada Ajudamos a recuperar oito Reis que tem sido roubado de nove Em Caicó Em Caicó A gente tinha sido roubado um domingo A gente chegou lá na terça Quando foi da quinta para ser Para ser Da quarta para a quinta A gente conseguiu apoiar o pessoal lá E foi recuperado esses elementos Algumas armas Em flagrante Os elementos lá Que iam matar para cortar a carga Para vender como abate Então a gente Conversando com o policiamento local Vamos lá Eles tinham um registro De umas oito ocorrências Que a gente sabe o que é mais A gente pede sempre Que resista a ocorrência Se não tem o 190 para você ligar Mas na primeira oportunidade Procura a delegacia mais próxima Resiste Porque isso serve de banco de dados Para que a gente possa trabalhar Aumentar essa mancha E diminuir a área De incidência de crimes Patrulhando Intensificando Tanto com o policiamento da CIOPA Como com o próprio policiamento local Que também está ali para fazer O que a gente faz Já era feito Sempre foi feito Pela polícia militar Nos 187 anos Sempre foi feito Só que o que é que a gente A gente está voltado Especificamente para esses tipos de delitos Criminidades Criminidades ocorridas Nas unidades rurais Crimes Contra o patrimônio Crimes Contra instituições financeiras Assalto a bancos Sobre caixas eletrônicos Carro forte Correios A gente está trabalhando também Nesse apoio Então a gente está voltado Mais para isso Se for para fazer tudo Fica mais difícil Então a gente está com a mancha do criminal Voltado a isso aí Bom gente É isso aí Se você foi assaltado Foi roubado Teve sua granja Sua fazenda Seu sítio invadido Procure fazer o boletim de ocorrência Vá à delegacia Mais próxima E vamos deixar aqui frisado O número da patrulha rural Para você estar entrando em contato com a turma Se está se sentindo ameaçado Ou algo do tipo Agora coisas exatas Procurem ter a confirmação do fato Para não levar o deslocamento da patrulha Até a sua localidade Quando chegar lá Ser um fake Vamos dizer assim Eu quero agradecer ao Major Andrei Muito obrigado Melhor Pelas suas explicações E tem mais algumas palavras aí Para a turma de casa Em nome da Polícia Militar Que agora esse mês completou 187 anos A gente agradece a atenção Estamos nos prontificando A ficar à disposição sempre O número vai estar aí O número desse denúncia Como você bem falou É Evitar Passar informações Que não sejam Próximas do concreto Para que a gente não desloque O efetivo de uma área longe Onde é crítica Para atender uma ocorrência Que não existe Com certeza A outra coisa A Polícia Militar Sempre esteve E estará Mesmo com suas limitações Pronta Para prestar o melhor serviço A sociedade portugual Muito obrigado Melhor E agora vocês vão ficar Com as imagens aí De um dos treinamentos Do CIOPAR Essa foi mais uma matéria Aqui no Campo com Vaqueiro E alô Melhor Olha aí gente Viram como é importante Porque só se via segurança Na cidade Na região metropolitana E agora o campo Passa a ganhar O patrulhamento rural Que é muito importante Geralmente eram Vítimas de assalto As granjas E fazendas E agora Com esse patrulhamento rural Aí dá mais uma Uma acalmada Na população Ao pessoal do campo Meus parabéns A todos Aí da companhia Ao Major Andrei Aquele forte abraço E contem sempre Com o programa Do Campo com Vaqueiro Disponha Melhor Então você aí de casa Que tem Ou sabe De uma matéria como essa Parecida com essa E quer fazer parte Do nosso programa O telefone está aqui na tela Entre em contato Com a nossa produção E você vai estar aqui Contando uma história Muito interessante Junto com o Vaqueiro Da sanfona E o artista Que estiver aqui Conosco Manda aí Não perde tempo não Aproveitem também E nos sigam aí No Instagram É de Vaqueiro Ocial Você que ainda também Não é inscrito No nosso canal Corre lá Se inscreve Fortalece Deixa seu like Compartilha E quero pedir também Ao Lito Para deixar suas redes sociais Minha rede social É facinho Arroba Lito Lins L I T T O E o YouTube também Lito Lins Tem clipe Tem tudo lá Para vocês Então dá uma ajuda A gente aí Pois é Sigam o homem aí Nas redes sociais Tem que ajudar É isso aí O Lito Lins Que faz parte Do mesmo escritório Que eu faço Que é a turma boa Como ele já falou Lá da New Line Music Isso mesmo Um abração Para todo mundo Rapaz Henrico Léo Grilo É muita gente Tem que mandar Alô para todo mundo Eles ficam chateados Nosso time é bom Viu Certeza Eu fico muito feliz De estar aqui com você É um sonho realizado Eu agradeço a Deus Todos os dias A gente está passando Por esse momento Mas já já A gente está Num momento melhor E está no escritório Com uma equipe Tão bacana E com artistas Tão 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 legais Que são vocês É um prazer Conhecer você melhor A gente já cantou Em vários shows E eu fico muito feliz De estar aqui Fazendo parte Do seu programa Com a sua equipe Então muito obrigado Bom demais Bom demais Estar aqui Quando se tem um papo bacana Com uma pessoa Assim como você E ainda mais Um forrozinho Tanto eu Como o público Aí de casa Gosta demais Tenha certeza Que a turma gosta Todo mundo com saudade É isso aí Eu quero aproveitar E agradecer também Sempre aos nossos colaboradores Que é o Giba Som Sonorização profissional Ele que faz o seu evento Seu aniversário Churrasco Casamento O Instagram dele está aqui É só entrar em contato com ele Que ele vai lhe atender Agradecer também A turma da Anork Ao Tajim no buffet Que sempre nos serve O cafezinho Que hoje não teve Mas quando acabar Eu vou pedir para ele fazer ali Para a gente tomar Eu sei que você gosta de café Tajim é testado Muito obrigado Meus lordes Agradeço a você também Eu que agradeço Muito obrigado gente Papai do céu abençoe E vamos fazer muito forró No meio do mundo E olha A música Vamos fazer a música junto Vamos gravar E seja sempre bem vindo Ao nosso programa Eu que agradeço Muito obrigado Valeu Agradecer também ao sanfoneiro Obrigado meu lordes E para encerrar A gente escolheu Sucesso do vaqueiro da sanfona Rapariga apaixonada Alô meu lordes Acabei de ser expulso Da minha própria casa Sucesso E o pior que eu estava errado E tive que aceitar Eita menino Tudo por causa De um print De uma desgramada Que eu já pagava caro Pra não se apegar E foi só eu falar Que não queria mais Que eu ia ser fiel Pra minha mulher receber Pra minha mulher receber Foto de vídeos Amor Matel Turma de casa Destruiu a minha vida Destruiu a minha casa Olha o estrago que faz Uma mulher apaixonada Destruiu a minha vida Destruiu a minha vida Destruiu a minha casa Olha o estrago que faz Uma mãe apaixonada É estraga grande E é nesse clima Que a gente vai ficando Por aqui Um forte abraço A cada um de vocês A gente se encontra domingo Às 8 horas da manhã Aqui no Campo com o Vaqueiro Alô meu lordes Fiquem todos com Deus A cada um de vocês